Olá, Enzos e Valentinas, Miguel e Elenas, nós viúvos do Twitter, chegou o temido dia que cortaram os fios da nossa amada rede social. E um recado pro Coulon Musk, que eu te odeio, seu verme! E pior, gente, que do nada, mesmo com o Twitter bloqueado, eu ainda recebo algumas notificações, mas quando eu entro, nada carrega. E eu tenho muitas perguntas que a gente vai responder aqui nesse vídeo. Por que o STF bloqueou o Twitter? Será que o nosso esgoto favorito da internet vai voltar? Ou será que a situação é muito pior do que a gente imaginava? Pra entender quais as chances do Twitter voltar a funcionar, venha comigo, muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tuto pau, que só arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu já cantei essa pedra aqui no canal de que o Elon Musk é um homem podre, um verme insignificante. Tão podre que eu tive que chegar no ponto de fazer uma carta aberta ao Coulon Musk. Ele é o inconsequente, não vem falar que ele é gênio, porque ele não é gênio de coisa nenhuma. O que é que ele sabe fazer dinheiro e sabe onde colocar esse dinheiro? Às vezes, porque a gente também viu nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, que ele também já deu muita bola fora. E com o Twitter foi uma sequência de bolas foras. Só que agora ele resolveu ir além da estupidez dele e quer atacar o Alexandre de Moraes, não só com calúnias, mas também fazendo montagem com a imagem dele e fazendo perfil pra tentar expor os podres do Alexandre de Moraes. Elon Musk, você tá querendo fazer collab comigo expondo os podres do Alexandre de Moraes? Pois aqui no meu canal você não se cria, tá? Aqui é o YouTube. A firma me reconhece e me protege. Eu queria começar falando aqui que a destruição do Twitter começou com ele mesmo, o Elon Musk, lá em outubro de 2022. Esse lixo comprou o Twitter e implementou a cobrança de 8 dólares na assinatura pra comprar o selo de verificado. Ele também falou que ia suspender as contas de paródia, perfis que não se registrassem como pessoas de verdade, e sim fazendo paródia de outros. E aí nessa época já, famosos como Gigi Hadid, Shonda Rhimes, Tony Braxton, Whoopi Goldberg e muitos outros, já saíram do Twitter e eu não sei se eles perderam ou se ganharam. Vendo o que aconteceu, acho que eles ganharam, né? Mas enfim. O pior ainda é que quando o Elon Musk assumiu o cargo de CEO do Twitter, o que aumentou exponencialmente foram tweets não só racistas como também antissemitas. Só nas primeiras 24 horas depois da aquisição do Twitter pelo Elon Musk, foram mais de 1.200 tweets e retweets espalhando o antissemitismo. Sem se contar o aumento em 500% daquela palavra com N em inglês, que é carregada de preconceito. E isso não foi nem nas primeiras 24 horas, foi apenas na metade desse tempo, de acordo com o Washington Post. E por um tempo, tava tudo bem, ninguém achou que ia mudar nada, até que um belo dia, o símbolo do passarinho deu lugar ao símbolo do X. E com a promessa de uma moderação de conteúdo que fosse mais flexível. Vendo o que aconteceu nas primeiras horas, depois que ele comprou o Twitter, a gente viu que essa promessa de moderação de conteúdo mais flexível, na verdade, deu espaço pras pessoas podres soltarem todos os seus podres que deviam, na verdade, estar guardados. Aí eu fico pensando, como que um homem desse pode ser admirado quando ele deixa esse tipo de gente à vontade pra falar o que vem na cabeça? Ele tinha falado também que ia começar a cobrar um dólar anual de novas contas que fossem abertas na plataforma com o motivo de, seria a única maneira de evitar a criação de bots de spam dentro do Twitter. Mas Elon Musk, vem cá, isso é mesmo um problema? O povo incitando violência e você preocupado com o bot? Fake news, violência? Gente, precisamos acabar com o bot. E o povo vem falar que esse homem é genial. E aí, em março de 2023, ele disse que apenas as contas que assinavam o Twitter Blue apareceriam no feed principal do Twitter, que é conhecida como página da For You. Dias depois, ele foi lá e voltou atrás dizendo que... Esqueceu de mencionar? Que os tweets de usuários que não assinavam o Twitter também iam aparecer. E aí, a partir do dia 20 de abril, quem já era verificado pela plataforma, porque tava validando que aquele perfil era mesmo daquela pessoa, essa verificação começou a sumir pra que não competisse com o selo verificado pago que esse lixo estava implementando ali na plataforma. O mais estranho é que algumas celebridades que perderam esses selos, do nada, começaram a receber esses selos de volta. E diz o Elon Musk que tava pagando do próprio bolso. Gente, o Twitter já não era muito organizado, né? Mas depois que ele entrou, aí chutou o pau da barraca de vez. Só que isso foi uma tremenda burrice da parte do Elon Musk. Por quê? Se ele tá pagando uma coisa, um serviço, pra uma pessoa famosa manter o perfil dela numa rede social, isso daria a entender que essa celebridade estaria endossando o serviço do Elon Musk, mesmo que não tivesse saindo do bolso dela. E aí, o Elon Musk sofreu uma ameaça de processo. Não é implicância minha quando eu digo que o Elon Musk deveria pular fora, porque lá em dezembro de 2022, esse imbecil fez uma enquete no Twitter, perguntando se ele deveria sair do cargo de CEO. E adivinha o resultado da enquete. De 17 milhões e 500 mil votos, o sim estava na casa dos 57%, enquanto que o não estava no 43%. Aí ele foi e tuitou sim. Vou renunciar ao cargo de CEO assim que encontrar alguém tonto o suficiente pra assumir o cargo. É, amigo, mais tonto que você vai ser difícil, né? E aí, depois de seis meses, ele resolveu nomear uma mulher para o cargo. Levando em consideração o histórico de misoginia dele, ele só estava renovando a carteirinha de otário, né? Se você quiser saber mais sobre esse histórico, vou deixar aqui nos cards, tá? O vídeo sobre isso. E pior do que ele está pagando selo de verificado para outros famosos foi gente ruim que ele deu a liberdade para que agisse e foi lá e agiu de acordo. Sabe o que começaram a fazer? Comprar selo de verificado e se passar por marcas ou instituições importantes e soltando um monte de fake news. Teve gente, inclusive, que se passou de farmacêutica e disse que, a partir daquele momento, a insulina seria grátis. Fizeram a empresa oficial lançar um comunicado falando que não, isso é mentira, que na verdade foi o idiota do Elon Musk que deu liberdade para essas pessoas fazerem essas baboseiras. E claro que a conta ia chegar, né? No caso, negativa. Porque um monte de empresa que colocava anúncio no Twitter começou a se retirar da plataforma, dando cada vez mais prejuízo para o Kulomer Dusky. Já falando de Brasil, não é a primeira vez que esse lixo entre em conflito com nossas autoridades brasileiras. Tanto que lá em 2023, o Twitter se recusou a cumprir mais de 500 pedidos do Ministério da Justiça do Brasil para remover postagens e perfis que estariam incitando a violência nas escolas. Aí esse bocó foi lá e soltou o quê? Abre aspas. A censura agressiva parece violar a lei e a vontade do povo do Brasil. E aí por isso ele estava contestando essa decisão ao não acatar a esses pedidos. Depois eu fiquei pensando assim, por que ele resolveu pegar o Brasil para Cristo, sendo que em outros países como Turquia, Índia, ele tinha aceitado as imposições que esses países tinham colocado. Tipo assim, olha Elon Musk, você vai ter que bloquear esse perfil. E ele falou assim, aham, tá bom. A diferença, gente, é que esses países são parceiros comerciais e que ele precisa de alguma forma. Enquanto que no Brasil, a gente que não tem muito o que oferecer para ele, ele, ó... Apesar desses problemas no passado, o que levou ao banimento recente do Twitter começou lá em 6 de abril de 2024, quando o próprio Elon Musk quis fazer um exposed do Xandão, o Alexandre de Moraes, ministro do STF do Brasil. Abre aspas. Em breve, o X publicará tudo o que é exigido por Alexandre de Moraes e como essas solicitações violam a legislação brasileira. Esse juiz traiu descarada e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Querido, o que você sabe sobre a Constituição brasileira? Ele deveria renunciar ao sofrer impeachment. Vergonha, Alexandre. Vergonha. Ainda assim, gente, não vai entrar na minha cabeça o homem que está mais preocupado com o bote nos comentários do que o povo incitando violência na própria plataforma que ele comprou. Ele acha que está tudo bem. Falando que é liberdade de expressão. E outra! O Elon Musk, além de falar que não ia acatar, também falou que ia suspender as restrições impostas pela justiça brasileira a alguns perfis que tinham sido bloqueados. Aí, em um artigo da BBC, o Alexandre de Moraes argumentou que a medida do bloqueio era necessária para proteger o ambiente digital brasileiro e assegurar que a plataforma operasse dentro das normas locais. Ou seja, Brasil é o Elon Musk. Não é bagunça. Tanto que no dia 18 de agosto, o Alexandre de Moraes resolveu bloquear os valores financeiros da companhia Starlink, que é a companhia de internet por satélite do Elon Musk, para garantir que fosse feito o pagamento das multas que foram aplicadas ao X. E o Elon Musk, ao invés de pagar, continuou bostejando. O tirano Alexandre de Moraes é ditador do Brasil e o Lula é seu cachorrinho. Logo depois que os valores da Starlink foram bloqueados, ele continuou. Esse cara, Alexandre de Moraes, é um criminoso declarado da pior espécie, disfarçado de juiz. E ele não se conteve só na reclamação, resolveu ameaçar dizendo que, a menos que o governo brasileiro devolva os bens ilegalmente apreendidos da X e da SpaceX, buscaremos a apreensão recíproca dos ativos do governo. Espero que Lula goste de voar de avião comercial. Tudo isso porque mexeu no dinheiro do rico. Olha, Elon Musk, você pode ter o dinheiro que for, você vai continuar pobre de alma. O mais bizarro de tudo é que a intimação da justiça teve que acontecer justamente pelo próprio Twitter, já que a empresa não tem nenhum representante legal no Brasil mais, já que o Elon Musk fechou as portas e demitiu todo mundo. E aí ele falou assim, como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá, mas os princípios são mais importantes do que o lucro. Deixa de ser falso! E aí, na quarta-feira do dia 28 de agosto, o Alexandre de Moraes estipulou um prazo de 24 horas para que a empresa X indicasse um representante legal no Brasil. Elon Musk fez piada, começou a debochar do Alexandre de Moraes, fez uma montagem com a ajuda de inteligência artificial, como as referências de Harry Potter, Star Wars, um comportamento bastante maduro, né, que se espera de um CEO de uma empresa, de várias empresas, um cara que é tido assim como genial. Aí, na noite da quinta-feira, o X publicou uma nota em que afirmava que não ia cumprir com as determinações do Alexandre de Moraes e aguardaria uma decisão do Judiciário Brasileiro bloqueando a plataforma. Eis que acabou o prazo que o Alexandre de Moraes tinha dado para o Elon Musk para nomear um representante legal do X aqui no Brasil. E ele se encerrou às 20 horas e 7 minutos da quinta-feira. Vale lembrar que esse não é o primeiro bloqueio que a gente vivencia, né, porque no ano passado teve o bloqueio lá do Telegram. Tudo isso porque a empresa não cumpriu com uma solicitação da Polícia Federal. E aí, as operadoras de telefone aqui no Brasil foram notificadas para bloquear o aplicativo e a Google e a Apple também receberam ordens para remover o Telegram de suas lojas de aplicativos. E para o Telegram, na época, foi muito pior porque a multa por dia era de 1 milhão de reais até que eles respondessem pela ordem judicial. E, assim, no final das contas, o Telegram voltou. Isso dá esperança para o Twitter voltar? Não sei. Eu confesso que estava muito estranho o clima antes do Twitter fechar as portas. Aliás, ser bloqueado, né? Eu estava até duvidando que isso fosse acontecer até que apareceu na televisão, no jornal. E eu falei assim, é... Realmente, infelizmente, é real. E foi um clima bem fim de festa, assim, sabe? Um monte de gente revivendo os melhores memes, os melhores tweets, o que que marcou a plataforma, eu tirando print dos conteúdos que eu ia soltar, gente postando nude. Gente, o Twitter era um esgoto? Era um esgoto. Mas era o nosso doce esgoto. Nenhuma plataforma tem o molho de Chernobyl do Twitter. E o mais bizarro é que, até então, o Twitter vinha operando no Brasil por mais de 16 anos. Até o banimento que aconteceu agora. E foram 16 anos ininterruptos. Tinha uma fase no Twitter, gente, que o Twitter saía do ar de tanto acesso. Aí ficava uma baleinha, assim, e um passarinho puxando ela. Eu lembro por alto. Ó, o Twitter foi lançado em 2006. Aí ele chegou no Brasil, mas só pegou força mesmo, lá em 2008. Porque, na época, a internet não era tão acessível assim, né? Aí precisou modernizar um pouco os processos pra conseguir popularizar a plataforma. E ele sempre se manteve firme ao longo dos anos, porque era muito simples, né? Texto, foto e vídeo. Um microblog. E é bom pra postar coisa rápida, fofoca, notícias, desabafos, melhores memes, comentar de tudo. Os estáticos em baixa qualidade. Aí veio o lixo do Elon Musk, muda o nome do Twitter, dá voz pra criminoso, e depois faz com que a plataforma seja bloqueada no Brasil. Claro que levantou também a discussão sobre liberdade de expressão. Só que, de um lado, a gente tem o direito de usar as redes, né? Pra nos expressar livremente. Se a gente for olhar, assim, moral e ética, a nossa liberdade termina quando começa do outro. A gente é livre até um certo ponto. Né, Elon Musk? Não adianta achar que tudo tem um preço. E, por um outro lado, o que o Alexandre de Moraes quer fazer é garantir que esse ambiente seja seguro e também responsável, né? Que todos possam habitar ali com saúde, dentro do possível. Uma coisa interessante que eu li na Carta Capital é que a ordem de suspensão deve vigorar até que o X cumpra todas as ordens judiciais proferidas pelo STF, pague as multas fixadas e indique uma pessoa física ou jurídica como representante legal no Brasil. E, se for PJ, deverá haver também um responsável administrativo. E, até o momento, essas condutas ilícitas do Elon Musk aqui no Brasil, do jeito que ele governou o X, gerou, até o momento, multas de 18 milhões e 300 mil reais. Que, pra ele, não é nada, né? Você não é tão rico assim? Não devia estar choramingando por causa de troco brasileiro. Nossa, que bom, né? O Brasil ainda vai ganhar um monte. Existe a possibilidade da plataforma cumprir tudo o que o Brasil está exigindo e mais, propor novas maneiras de moderar o conteúdo que estejam mais alinhadas com todas as exigências das nossas autoridades brasileiras? Sim, com certeza. E seria fazendo isso que a gente ia reverter o banimento do Twitter no Brasil. Mas vai saber o que a cabeça distorcida do Elon Musk vai querer fazer com o nosso querido Twitter. Eu perdi um pouco a esperança do Twitter voltar porque aquela conta lá no Instagram, memes do Twitter, passou a se chamar memes Brasil. Eu não sei se você está com saudade, mas eu estou morrendo de saudade. Toda hora eu aperto o aplicativo, roda, 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 nada acontece. Aí eu não sei se a gente espera o Twitter voltar ou se vai para o Threads do Instagram, se vai para o Blue Sky. Eu não gostei muito do Blue Sky, tá? Achei estranho. Não gostei do user ter o Blue Sky no final, mas tem muita página que eu seguia que agora está lá. Eu quero saber de você. o que a gente faz. Meu cristal. E no mais, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado também aos cristais membros e te espero no próximo vídeo, neném. Tchau. 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 Tchau.